Quero mais De me voltar todo o esforço Real life Quero espaço, me chamam de louco Quero mais Pra mim isso tudo ainda é pouco Não é à toa Não é à toa Faço mais Voando pra longe eu vou Não satisfaz Esse emblante tá bem meio fosso Minha paz Já faz tempo que eu não ouço Não é à toa Não é à toa Foquei no mundo Eu vou passar meus olhos Nada quer enxergar E quem duvida não vai colar Love quem do meu lado está Por Ricky e Mori No espaço eu irei planar O topo é hoje O que eu aqui vou alcançar Quero mais De mim vou dar todo o esforço Real life Eles posso me chamar de louco Quero mais Pra mim isso tudo ainda é pouco Não é à toa Não é à toa Quero mais De mim vou dar todo o esforço Real life Pelo espaço me chamam de louco Quero mais Pra mim isso tudo ainda é pouco Não é à toa Não é à toa Faço mais Voando pra longe eu vou Não satisfaz Esse emblante tá bem meio fosso Minha paz Já faz tempo que eu não ouço Não é à toa 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 Obrigado.